Você brisa demais, brisa demais E quando eu falo não querem me ouvir Eles só querem te passar pra trás Você é linda demais, fica demais Pra que ficar andando por aí Chega desses rolezinhos banais Vamos pra praia comigo Ficar um pouco distante Falar sobre o passado E o que virá adiante Eu trouxe um beck escondido Pra mares e a brisante Eu trouxe poucos frios Pra gente fazer um lanche Resolve logo essa treta Porque não vai ter revanche Sai dessa vida pequena Vamos pra vida gigante Resolve logo essa treta Antes que tudo desmanche Paraíso a cabeça Quem tava com você antes Você é linda demais Fica demais